Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 30 e 1 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje você está em um momento crucial da sua vida, onde tudo parece estar fora de controle, mas você deve confiar que esse caos aparente é parte de um plano superior que está te levando em direção ao seu destino sagrado. As energias universais estão conspirando a seu favor para abrir novas portas que te levarão ao crescimento pessoal e a uma compreensão mais profunda do seu propósito. Mesmo que você possa sentir que as coisas não fazem sentido agora, em breve tudo se alinhará perfeitamente. Hoje é um dia para abrir mão do controle, Aquário. É importante que você deixe de lado as preocupações e permita que o destino tome as rédeas. Em vez de resistir, flua com os eventos e confie que cada experiência é uma peça essencial do quebra-cabeça da sua vida. A carta que o guia indica que você está no caminho certo, mesmo que não consiga ver claramente para onde está indo no momento. Mantenha a calma e preste atenção a OS sinais que o universo lhe envia, como números repetitivos, borboletas ou palavras que aparecem repetidamente em seus pensamentos. Esses sinais são indicações de que você está alinhado com o plano divino. No reino do amor, se você tem alguém especial, você pode sentir uma conexão mais profunda e poderosa hoje. A energia que você compartilha com essa pessoa está destinada a crescer e florescer, levando vocês dois a um nível mais alto de compreensão e união. Você pode experimentar um encontro significativo que reafirma o amor e a atração entre vocês, fazendo você se sentir amado e valorizado. Se você já duvidou dos sentimentos dessa pessoa, hoje você se sentirá mais confiante do que nunca, de que você é sua luz e guia. Para aquarianos solteiros, hoje você pode sentir uma mistura de desejos por liberdade e atração por alguém em particular. No entanto, sua atitude pode confundir essa pessoa, pois às vezes você demonstra interesse e outras vezes se afasta. É um dia para refletir sobre o que você realmente quer no amor, e se decidir dar um passo à frente, poderá se surpreender com uma conexão inesperada que pode florescer em algo lindo. Em relação às suas finanças e carreira, você está em um momento de transição. Embora se sinta satisfeito com sua situação atual, as mudanças que estão por vir trarão novas oportunidades que o encherão de entusiasmo e satisfação. Este é um momento para abraçar o novo, pois ele o levará a um nível de sucesso e realização pessoal que você ainda não experimentou. Hoje, Aquário, defenda seus sonhos e objetivos com toda a sua energia. O universo está do seu lado, e nada nem ninguém poderá tirar o que é seu por direito divino. A chave para hoje é manter a calma e confiar que a felicidade e a luz estão a caminho de você. Mantenha seu foco no que você realmente quer e observe como, AOS poucos, seus sonhos se tornam realidade. Este é um dia para acreditar na magia do universo e na força que reside dentro de você, Aquário. Lembre-se de que o que você está vivenciando é apenas o começo de um capítulo cheio de sucesso e alegria. Fonte. A leitura é inspirada em uma abordagem espiritual que destaca a importância de confiar no processo e no destino sagrado que cada um tem. Segundo estudos sobre a psicologia da fé, abrir mão do controle e confiar no destino pode reduzir a ansiedade e aumentar a resiliência emocional. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. O 2 de Paus. Hoje você se encontra em um momento de decisões importantes, Aquário. O 2 de Paus indica que você está olhando para o futuro, com opções em suas mãos que podem abrir novas portas. Não se resigne ao que você já tem. É hora de pensar grande e visualizar as possibilidades que se apresentam. Este é um momento crucial para planejar, explorar novas oportunidades e tomar decisões que mudarão o curso de sua vida. As energias estão alinhadas para você realizar um milagre, mas lembre-se de que esse milagre também é o resultado de suas próprias ações e decisões. Carta 2. Justiça. A justiça parece lembrá-lo de que a lei do karma está a seu favor. Se você estava esperando por uma resolução em uma questão legal ou uma questão relacionada a documentos, contratos ou assinaturas, hoje você pode receber notícias favoráveis. Esta carta também sugere que qualquer injustiça ou dano que tenha sido tentado a ser feito a você será corrigido. É um dia para receber o que você merece, tanto pessoal quanto profissionalmente. Lembre-se de escolher o melhor para você em todas as áreas da sua vida, sem se resignar a menos. Carta 3. O Sol. O Sol enche você de energia positiva e traz clareza. Embora possa haver contradições em seu coração, esta carta ilumina seu caminho, guiando-o em direção a um futuro brilhante e cheio de abundância. Hoje é um dia para deixar quaisquer dúvidas para trás e confiar no que você sente. O Sol também aponta que tudo o que você começar hoje tem o potencial de florescer e trazer grandes recompensas. É um bom momento para confiar em sua intuição e deixar seu coração guiar suas decisões. Carta 4. A Lua. No entanto, junto com o Sol, a Lua traz algumas incertezas e confusões à tona. Você pode sentir uma contradição interna entre o que você quer e o que você acredita ser possível. É importante que você confie em seus instintos mais profundos hoje. Embora a mente possa confundi-lo, o coração sabe a verdade. Essa combinação sugere que, mesmo que haja confusão ou medo, o caminho ficará claro se você permanecer fiel ao que sente. Carta 5. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna marca uma reviravolta significativa em sua vida. Se você tem enfrentado problemas ou bloqueios, hoje a energia começa a se mover a seu favor. Esta carta traz mudanças inesperadas, mas positivas, e lembra que nada é permanente. Os ciclos estão mudando, e o que parecia estagnado começará a fluir. Mantenha a fé, pois a fortuna está do seu lado, e este pode ser o início de uma nova etapa cheia de oportunidades e crescimento. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Aquário, as energias financeiras estão alinhadas para lhe trazer mudanças positivas. Mesmo que você possa se sentir satisfeito com sua situação atual, em breve verá como novas oportunidades se apresentam a você, revitalizando sua vida financeira. Essas mudanças podem vir inesperadamente, quebrando a rotina e oferecendo um novo caminho que promete não apenas estabilidade, mas também crescimento e satisfação pessoal. É hora de estar aberto ao que vier, pois essas oportunidades são projetadas para levá-lo a um lugar melhor. À medida que essas mudanças ocorrem, é crucial que você permaneça calmo e se permita fluir com as circunstâncias. Resistir a essas transformações só atrasará o processo de alcançar maior prosperidade. O universo está guiando você em direção a um caminho que lhe proporcionará não apenas uma melhor situação financeira, mas também maior satisfação emocional no que você faz. Permita-se sentir a excitação do novo. E confie que o que está por vir é exatamente o que você precisa para ascender a um novo nível de sucesso. Além disso, hoje é um bom dia para analisar suas finanças com uma mente aberta e receptiva. Você pode descobrir áreas onde pode otimizar seus recursos ou investimentos que não havia considerado anteriormente. Este é um excelente momento para fazer mudanças estratégicas que beneficiarão sua estabilidade a longo prazo. O As de Copas, neste contexto, diz que você está prestes a se apaixonar por uma nova ideia ou projeto que lhe agradará tanto emocional quanto financeiramente. Não hesite em tomar a iniciativa quando esta oportunidade se apresentar. Finalmente, a sorte está do seu lado e qualquer risco calculado que você assumir hoje pode ser extremamente frutífero. Embora seja importante permanecer cauteloso, também é importante estar disposto a dar um salto de fé quando sentir que o momento é certo. Lembre-se de que este dia traz consigo a possibilidade de começar algo novo que o levará a um lugar de maior abundância e sucesso. A chave é confiar no processo e permitir que a magia do universo guie seus passos. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de agosto são 16, 17, 20, 28, 39, 45 Amor diário No amor, aquário, hoje é um dia cheio de magia e possibilidades. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, sentirá como a conexão entre vocês se aprofunda, levando-os a um novo nível de compreensão e amor. A energia que cerca seu relacionamento é forte e positiva, o que permitirá que os desafios do passado sejam deixados para trás e dêem lugar a um estágio de maior estabilidade e felicidade. É um momento para aproveitar a proximidade e a intimidade, sabendo que ambos estão em sintonia e prontos para enfrentar o que vier. Hoje, a Imperatriz lembra que você tem o poder de criar e manifestar o relacionamento que deseja. Você tem trabalhado em si mesmo e em seu relacionamento e agora é a hora de ver os frutos desse esforço. Se você tem praticado a lei da atração ou visualização, este é o dia em que verá como seus desejos começam a se tornar realidade. Seu parceiro verá em você não apenas alguém atraente e carismático, mas também uma pessoa com quem pode construir um futuro sólido e amoroso. Para os aquarianos solteiros, hoje é um dia para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. Embora você possa ser atraído pela ideia de um parceiro, você também valoriza sua liberdade e autonomia. Esse equilíbrio entre o desejo de conexão e a necessidade de independência pode ser confuso, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. No entanto, alguém em seu ambiente, possivelmente no trabalho, está interessado em você, embora possa não ter certeza de como abordá-lo devido ao é-se seus sinais confusos. Um evento inesperado pode ocorrer hoje que permite que você veja essa pessoa sob uma nova luz. Um encontro casual ou de coração para coração pode ser o catalisador para um novo romance. Se você decidir abrir seu coração e explorar essa conexão, poderá descobrir que há mais compatibilidade do que você imaginou. A carta do mágico o encoraja a estar ciente de suas próprias intenções e desejos no amor e a não ter medo de tomar a iniciativa se você sentir que é a coisa certa a fazer. No trabalho No local de trabalho, Aquário, hoje é um dia para estar preparado para a mudança. Mesmo que você possa se sentir confortável em sua situação atual, há sinais de que transformações estão chegando que o impulsionarão em direção a novas oportunidades. Essas mudanças podem se manifestar como uma nova responsabilidade, um projeto emocionante ou até mesmo uma oferta de emprego que o tirará da sua zona de conforto. O As de Copas indica que essas mudanças não serão apenas benéficas financeiramente, mas também lhe trarão grande satisfação emocional. É importante que, à medida que essas oportunidades surgem, você permaneça flexível e disposto a se adaptar. Resistir a essas mudanças pode fazer com que você perca algo que está destinado a melhorar sua carreira e bem-estar. Embora seja natural sentir alguma ansiedade sobre o desconhecido, a Carta da Morte garante que essas mudanças são necessárias para seu crescimento pessoal e profissional. Este é um momento para deixar de lado o que não lhe serve mais e abraçar o novo com confiança. Além disso, hoje você pode receber o reconhecimento que estava esperando. Se você tem trabalhado duro em um projeto ou se esforçado em suas tarefas diárias, seus superiores provavelmente notarão sua dedicação e comprometimento. Esse reconhecimento não só fortalecerá sua posição no local de trabalho, mas também o motivará a continuar dando o seu melhor. O sucesso está ao seu alcance e é o resultado de sua perseverança e foco em seus objetivos. Por fim, se você tem considerado uma mudança de carreira ou buscado novas oportunidades de emprego, hoje é um excelente dia para explorar essas opções. As energias estão a seu favor para começar novos caminhos que o levarão a um maior sucesso e satisfação. Não hesite em pesquisar, enviar candidaturas ou até mesmo falar com mentores ou colegas sobre suas aspirações. O universo está guiando você em direção a um futuro mais brilhante e este é o momento ideal para dar os primeiros passos em direção à mudança. Saúde Quanto à sua saúde, aquário, hoje é um dia para focar na purificação e no autocuidado. A energia ao seu redor sugere que você está em um processo de transição e é essencial que seu corpo e mente estejam alinhados com essas mudanças. A Carta da Purificação pede que você libere qualquer energia negativa que possa estar carregando, seja estresse, ressentimentos ou medos. Este é o momento de deixar e erre tudo o que não lhe serve mais e preparar seu corpo para receber o novo com uma mente clara e um espírito renovado. A chave para hoje é moderação e equilíbrio. Embora você possa ficar tentado a fazer mudanças drásticas em sua rotina, é importante levar as coisas devagar e permitir que seu corpo se adapte às mudanças gradualmente. Incorporar práticas como meditação, yoga ou até mesmo caminhadas ao ar livre pode ajudar você a se centrar e manter sua mente calma durante esta fase de transformação. É um bom momento para cuidar de sua saúde mental, bem como de seu bem-estar físico. Também é importante prestar atenção à sua dieta hoje. O que você come tem um impacto direto em como você se sente, tanto física quanto emocionalmente. Opte por alimentos que nutrem e energizam você e evite aqueles que podem deixá-lo pesado ou letárgico. Fazer pequenos ajustes na sua dieta pode fazer uma grande diferença em como você lida com os desafios do dia. Lembre-se de que seu bem-estar é uma prioridade e cuidar de si mesmo permitirá que você lide melhor com as mudanças que estão por vir. Por fim, a Carta do Sol sugere que a luz está chegando à sua vida, não apenas em termos de sucesso e felicidade, mas também na forma de vitalidade e energia renovada. Conforme você avança para esse novo estágio, certifique-se de manter uma atitude positiva e concentrar sua energia no que realmente importa. Calma e tranquilidade serão seus aliados enquanto você se prepara para receber as bênçãos que estão a caminho. Confie que seu corpo e mente estão prontos para enfrentar qualquer desafio com graça e força. Família e amigos No âmbito familiar aquário, hoje é um dia para fortalecer laços e aproveitar a companhia de seus entes queridos. A Carta Tem de Copas indica que você está entrando em um ciclo onde a harmonia e a felicidade em casa serão os protagonistas. Se houve tensões ou mal entendidos no passado, hoje é um bom momento para resolvê-los e permitir que o amor e a compreensão prevaleçam. Este é um dia para valorizar o apoio e a companhia de sua família e mostrar a eles o quanto eles significam para você. Hoje você pode sentir a necessidade de passar mais tempo com sua família, seja organizando uma reunião, um jantar especial ou simplesmente compartilhando momentos significativos. O universo está guiando você em direção a uma conexão maior com aqueles que você ama e é importante que você aproveite essas oportunidades para fortalecer esses laços. À medida que você se aproxima de sua família, você também perceberá o quanto o apoio deles influencia seu bem-estar emocional e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida. A energia do dia também sugere que você pode receber uma surpresa agradável de um membro da família, como uma notícia ou um gesto que o enche de alegria. Este é um lembrete de que, embora você possa às vezes se sentir sozinho ou incompreendido, sempre há alguém em sua família que o apoia incondicionalmente. Aproveite este momento para expressar sua gratidão e retribuir esse amor e apoio, pois fortalecer esses laços será benéfico para todos os envolvidos. Por fim, se você tem pensado em falar sobre questões importantes ou começar projetos familiares, hoje é um excelente dia para fazer isso. As energias estão a seu favor para criar um ambiente de cooperação e entendimento mútuo. Não tenha medo de compartilhar suas ideias e planos com seus entes queridos, pois é provável que você encontre apoio e entusiasmo para realizá-los. Lembre-se de que, no final das contas, a família é um dos pilares mais importantes da sua vida e fortalecer esses laços lhe dará a estabilidade emocional necessária para seguir em frente. Compatibilidade Hoje, aquário, a compatibilidade com outros signos do zodíaco será especialmente notável, especialmente com signos de ar como gêmeos e libra. Com gêmeos, você encontrará uma profunda conexão mental e emocional que lhe permitirá se comunicar aberta e fluidamente. Suas conversas serão estimulantes e você provavelmente compartilhará ideias que enriquecem mutuamente suas perspectivas. Hoje é um bom dia para compartilhar projetos ou simplesmente aproveitar a companhia deste signo tão parecido com você. Com Libra, a harmonia será a chave do dia. Ambos valorizam o equilíbrio e a justiça. E hoje vocês podem encontrar um ponto em comum em questões que foram motivo de debate no passado. A energia entre vocês fluirá suave e naturalmente, tornando qualquer interação agradável e construtiva. Se você tem algum projeto em mente que envolva um Libriano, hoje é o dia ideal para seguir em frente com eles, pois a colaboração será bem-sucedida. Quanto ao S-signos de fogo, como Ares e Leão, hoje você pode sentir uma atração magnética por eles. Ares vai te inspirar com sua energia e determinação, e juntos vocês podem viver aventuras emocionantes que te tirem da rotina. Com Leão, a conexão será intensa e apaixonada, especialmente no reino romântico. Se você está em um relacionamento com um Leonino, você pode experimentar um aumento na atração e conexão emocional hoje. Por fim, com signos de água como Câncer e Escorpião, você pode sentir uma conexão emocional mais profunda. Câncer lhe oferecerá o apoio e a compreensão de que você precisa em momentos de vulnerabilidade, enquanto Escorpião pode desafiá-lo a explorar suas emoções mais profundas. Embora a energia com esses signos possa ser intensa, ela também pode levar a um crescimento pessoal significativo se você estiver disposto a se abrir e compartilhar seus sentimentos. Sua cor da sorte hoje, a cor dourada, será sua aliada hoje, Aquário. Esta cor não apenas simboliza sucesso e triunfo, mas também atrairá a energia da abundância e prosperidade para sua vida. A frase do dia. Confie no processo, pois o universo conspira para ajudá-lo a alcançar seu destino sagrado. Esta frase encapsula a energia do dia, lembrando que tudo o que você está vivenciando é parte de um plano superior que o levará a um lugar de maior felicidade e sucesso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia. E até amanhã, tenham um bom dia. E aí Tchau.